DJ Papada Som O som do vinil, o brega romântico Pra gente curtir e matar a saudade Vamos lá, CD ao vivo do DJ Papada Som Se mantendo apesar das estações Tanto tempo se fazendo o lado triste das paixões Foram horas com o outono, mas ficou o meu amor Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor Porém nesta primavera quero renascer com flores Que depois de longa espera enchiou os jardins de cores E então vou compensar tanto tempo assim tristônio Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho É viver do passado 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 No túnel do tempo Você está no baile do vinil Porém nesta primavera quero renascer com flores Que depois de longa espera enchiou os jardins de cores E então vou compensar tanto tempo assim tristônio Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho Ei, o CD ao vivo, a gente matando a saudade Mais uma pra você Vamos dançar, vamos matar a saudade, vamos curtir DJ Papadação ao vivo pra você Ao vivo Revivendo o passado DJ Papadação Queres tu saber por quem manda e quem foi Pensas tu quem foi o seu mais novo rapaz Mando só para saber Que além das mãos chamo você Que existo sem paz Com o coração vivendo a Deus Que aqui um dia vai te ver Minha de mim 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 de Queres tu saber, por que manda-me quem foi? Pensas tu quem foi, o seu mais novo rapaz? Mando só para saber, que além das mãos chamo você Que existe sem paz, com o coração vivendo a Deus Que aqui um dia vai te ver Minha de mim demais Minha de mim demais Eita, para matar a saudade, os grandes sucessos do DJ Papadação, som do veneu Para matar a saudade, vai dar um abraço a toda a galera da Bomba da Metério Junto com a gente, misturado e a gente tocando para você o sucesso Vamos dançar, vamos curtir Vamos dar um abraço especial a toda a galera da Bomba Descoberta E sempre curta e papada só Segundo ritmo Como eu preciso te amar Meu grande amor Como eu preciso te amar Meu grande amor O meu mundo longe de você Para mim não tem prazer É tão grande a solidão Por favor procure compreender Eu já não sei mais viver Eu já não sei mais viver Sem você no coração Como eu preciso te amar Meu grande amor Como eu preciso te amar Como eu preciso te amar Como eu preciso te amar Meu grande amor O meu mundo longe de você Para mim não tem prazer É tão grande a solidão Por favor Por favor procure compreender Eu já não sei mais viver Sem você no coração Como eu preciso te amar Meu grande amor Como eu preciso te amar Como eu preciso te amar Como eu preciso te amar Meu grande amor Como eu preciso te amar Como eu preciso te amar Meu grande amor Meu grande amor O meu mundo longe de você Para mim não tem prazer Para mim não tem prazer É tão grande a solidão Por favor procure compreender Eu já não sei mais viver 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 Sem você no coração Como eu preciso te amar Meu grande amor Eita, bom demais, viu? Chamando um abraço A galera de Santa Maro Vamos lá, mais uma Vamos curtir o sucesso Diga, 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 diga Diga, 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 diga Diga, 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 diga Vela, diga, 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 diga Recordando o passado DJ Parfarta da Sor Diga, 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 diga Quero saber de uma vez Se adianta, meu Deus, esperar Alguém que um dia Se foi me fazendo chorar Já me cansei de sofrer Por alguém que eu preciso encontrar Agora só quero saber, por favor, onde está Diga se foi bom eu ficar sem ninguém Sem me amar Diga se valeu a pena Eu me guardar Diga Eu só quero saber se esse amor vai voltar Diga, meu Deus, não quero morrer de esperar DJ Papatação O orgulho do Recife Com ele o sucesso não pode parar Diga, 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 não quero saber de uma vez Se adianta, meu Deus, esperar Alguém que um dia se foi me fazendo chorar Diga, 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 não Já me cansei de sofrer Por alguém que eu preciso encontrar Agora só quero saber, por favor, onde está Diga se foi bom eu ficar sem ninguém Sem amar Diga Se valeu a pena Eu me guardar Diga Eu só quero saber Se esse amor Vai voltar Diga meu Deus Eu quero morrer de esperar Diga Se foi bom Eu ficar sem ninguém Sem amar Diga Se valeu a pena Eu me guardar Eita, chamando um abraço A minha comunidade Alto do progresso E aqui o sucesso não para Segura o ritmo Aquela canção De amor e desejo O filme era triste sem ter você E eu nunca ficava em teus braços Aquela canção me fez perceber Você vive em tudo o que faço Aquela canção me fez recordar Eu te convidava pra gente dançar Você outra vez me dizia que sim Jurava que ia sorrindo pra mim Fazia mil planos Fazia mil planos na minha ilusão Querendo você para sempre Você deixou marcas no meu coração Preciso te ver novamente No baile você nunca apareceu E tudo pra nós não deu certo Aquela canção me fez perceber Preciso ter você Preciso ter você por perto Você está no baile do vinil Aqui você mata a saudade Você mata a saudade Aquela canção me fez recordar Eu te convidava pra gente dançar Você outra vez me dizia que sim Jurava que ia sorrindo pra mim Fazia mil planos na minha ilusão Querendo você para sempre Você deixou marcas no meu coração Preciso te ver novamente No baile você nunca apareceu E tudo pra nós não deu certo Aquela canção me fez perceber Preciso ter você por perto E aí eu vou mandar um abraço também especial Aquele beijo que te ver A toda a diretoria Lá do Manda Beira Futebol Clube É isso aí E a gente vai matando a saudade E vai girando sucesso pra você Eu nunca mais esquecerei Eu nunca mais esquecerei Alto do Caetel Que progresso sempre junto e misturado Segura! O sucesso do DJ Papadação CD ao vivo 2025 pra você Faça o que você quiser Faça o que você quiser Pensa o que você pensar Diga o que você quiser E eu não vou deixar de te amar Por você Sou capaz de qualquer loucura Andei tanto tempo à procura De alguém igual a você E agora Você pode ser prega ou chique Quero mais que esse amor se multiplique Quero apenas votar de você Sabe meu amor Por você Eu sou mesmo capaz de fazer qualquer loucura Viu? Olha que realmente Não é fácil Encontrar uma pessoa assim do seu jeito E pra mim Pra mim pouco importa Sabe? Se você é prega Se você é chique O importante O importante É você ser assim Assim do jeito que você é E é assim que eu gosto de você Eu gosto De você De você De você Eita o som do vinil ao vivo pra você Matar a saudade DJ Papadação detona pra você E a gente detona sim Meu amor Não me deixe assim Por favor Tenha dó de mim Eu não vivo mais Sem ter você Viu perdão e se lhe magoei Tão nervoso Tudo eu falei Sem pensar que fosse lhe fazer sofrer Ah, meu amor Esqueça que eu fiz Você chorar Ah, meu amor Esqueça Esqueça Eu não vou mais digar Não, 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 não Eu não vou mais digar Não fique assim Meu bem Faça um sorriso E vem Porque meu coração Ainda é seu Esqueça o que passou Vai se acabar a dor Com o seu corfinho Junto ao meu DJ Papadação Ah, meu amor Esqueça 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 Eu não vou mais digar Não, 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 não Vou Eita, bom de mal o CD, viu? Eu não vou mais digar Bora matar a saudade Vamos curtir Não, 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 não Papadação detona pra você Eu não vou mais digar Esqueça Mais uma Pra você Hoje pra você Não sigo mais Vou tentar te esquecer E cuidar da minha vida Já chega De judiar de mim É melhor Eu ir embora Foi você Quem quis assim Você me usou Como bem quis Humilhou até demais Me arrastando pelo chão Vou viver Abandonado e infeliz Pois você tem uma pedra No lugar do coração Prega das antigas Coelho é bem melhor Hoje pra você DJ Papadação Vou tentar te esquecer E cuidar da minha vida Já chega Já chega De judiar de mim É melhor Eu ir embora Foi você Quem quis assim Você me usou Como bem quis Humilhou até demais Me arrastando pelo chão Vou viver Abandonado e infeliz Pois você tem uma pedra No lugar do coração Você tem uma pedra No lugar do coração Eita, vamos matar a saudade Vamos curtir o sucesso DJ Papadação O orgulho do Recife Coelho e o sucesso No bando de Pará Eu sou louco Por você E a emoção É demais Quando te vejo Ah, eu vivo louco De paixão Só sei viver Quando você desperta O meu coração Me tira dessa ansiedade Da solidão Oh, oh, oh Solidão É coisa que ninguém não vê Só sabe quem está sentindo É grande esse sofrer Não há remédio que cure Esse amor Esse amor não tem compaixão Nem outra mão que segure Não vai trazer solução Mas eu sou louco Por você E a emoção É demais Quando te vejo Ah, eu vivo louco De paixão Só sei viver Quando você desperta O meu coração Yeah, yeah Me tira dessa ansiedade Da solidão Me tira dessa ansiedade Da solidão É viver no passado Com ele Ele Babada som DJ Oh, oh, oh Solidão É coisa que ninguém não vê Só sabe quem está sentindo É grande esse sofrer Não há remédio que cure Esse amor Não tem compaixão Nem outra mão que segure Não vai trazer solução Mas eu sou louco E a emoção É demais Quando te vejo DJ Papada som Mata a saudade Vamos lá Mais uma Pra você curtir E dançar Esta saudade Bateu em meu peito Só pra magoar Meu pobre coração Depois do dia Que ela foi embora Não sinto mais alegria Só desilusão Se saio na rua Encontro com meus amigos Com eles não consigo Nem sequer falar Perguntam Perguntam como está O nosso amor Então a saudade aumenta E me faz chorar Vai Saudade Não deixe Nosso amor assim Faz saudade Faz saudade Diz pra ela Pra voltar Pra mim Recordando o passado DJ Papada som Pra matar Saudade Aqui você mata a saudade Você mata a saudade E saio na rua Encontro com os meus amigos Com eles Com eles não consigo Nem sequer falar Perguntam como está O nosso amor Então a saudade aumenta E me faz chorar Vai Saudade Não deixe O nosso amor Ficar assim Eita bom demais Viu? Sucesso Eita bom demais Saudade Pra voltar Eita bom demais Eita bom demais Abraço especial A todos os DJs Daqui do estado de Pernambuco O DJ de Casa Amarela Vamos curtir mais um Pra você matar a saudade Tá bom? DJ Papada Sul Te amo E não posso esquecê-la Você vive nos meus sonhos Nosso amor vai brilhar pra sempre E vai durar E chão Amor inesquecível Quando a noite cai Só penso em você Te amo Minha linda rainha Você é a hora minha Só penso em você Oh meu amor Te amo Minha linda rainha Você é a hora minha Só penso em você Oh meu amor Oh meu amor Te amo E não posso esquecê-la E não posso esquecê-la Você vive nos meus sonhos Nosso amor vai brilhar pra sempre Vai durar Te chamo Amor inesquecível Amor inesquecível Saudade Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Ei, vamos curtir Vamos curtir, vamos dançar Papá da ação ao vivo pra você CD lançamento 2025 pra você Amor inesquecível Não maltrate o meu coração Não machuque a quem te ama Eu só quero é ser bem feliz Amor inesquecível Amor inesquecível Amor inesquecível DJ Papá da ação ao vivo O orgulho do Recife Você é o sonho que sonhei No destino desta vida Procurei até te encontrar Minha amada, minha amiga Só espero que você, amor, entenda Como é gostoso gostar de você Como é tão lindo gostar de você Meu amor É importante te amar tanto assim Meu amor Te amo demais Meu amor Te amo demais Meu amor E a música rola sem parar Aqui você mata a saudade Meu amor Te amo demais Tudo que eu tenho na vida é só pra te dar O que eu mais quero O que eu mais quero, meu bem É poder te amar Pois o meu maior desejo é que volte pra mim Que eu te darei meu carinho até o fim Muito amor Para te entregar Mas volte logo É viver o passado É viver o passado É viver o passado Pois o meu amor Amor eu tenho Amor eu tenho Não vou esquecer Não vou esquecer você Seu corpo Seu corpo no meu pensamento Uma solidão Uma solidão Como mais ninguém Adoro Com este seu sorriso E o jeito de você me olhar Nascemos um para o outro Nascemos um para o outro Então vamos amar Não vou esquecer Não vou esquecer você Não adianta Não posso viver sem você Um só instante Você não acredita Que é tudo para mim Eu penso assim Eu penso assim Eu penso assim Eu penso assim Espero com ansiedade Sua volta Meu doce bem Vivo numa solidão Como mais ninguém Adoro este seu sorriso E o jeito de você me olhar Nascemos um para o outro Nascemos um para o outro Então vamos amar Lembrando a vocês Que todo sábado Tem um bar do polvo Com o DJ Papadação E lembrando que o domingo Vai ter o DJ Pé de Cobra Para você curtir E matar a saudade Tá bom? Vamos lá Vamos dançar Vamos curtir o sucesso Papadação Seu amor é o que me importa Entre nós dois Entre nós dois não existe força Que nos impeça de amar Amar Qualquer coisa faço pra te ganhar Eu quero mesmo é te cativar É só você que pode me completar Pois seu amor é como um furacão O seu calor me arrasco até no chão Vem, 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 vem Te chamo, te chamo, eu te amo Vem me completar Te chamo, te chamo, eu te amo Vem me completar Juro que tentei te esquecer Até pensei em substituir Teu amor E me enganei Te feri E me feri E arrependido E venho te pedir Vem, 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 vem Te chamo, te chamo, eu te amo Vem me completar Te chamo, te chamo, eu te amo Vem me completar Seu amor Seu amor é o que me importa Entre nós dois não existe porta Que nos impeça de amar Amar Qualquer coisa faço pra te ganhar Eu quero mesmo é te cativar É só você quem pode me completar É só você quem pode me completar Pois seu amor é como um furacão O seu calor me arrasco até no chão Vem, 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 vem Te chamo, te chamo, eu te amo Vem me completar Te chamo, te chamo, eu te amo Vem me completar Eita, som, viu Vamos dançar Vamos curtir Mais um sucesso pra você Vem, 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 vem Talvez qualquer dia desses Eu resolva de uma vez Penso tudo e vou te procurar Eu bem sei, não vai ser fácil Me conheço, pois eu acho Sou assim Vou tentar mudar meu gênio Certas vezes eu não entendo Reconheço, é triste a solidão A distância me maltrata Cada dia que se passa É sempre em vão Para o meu coração O que vou fazer Sem você aqui É como caminhar Numa estrada sem saber a hora Eu sei, eu sei Eu sei Você vai dar um abraço A nossa diretora na ISA E também a minha patroa, a ELSA Segura o ritmo Só de uma vez Penso tudo e vou te procurar Eu bem sei, não vai ser fácil Me conheço, pois eu acho Sou assim Vou tentar mudar meu gênio Certas vezes eu não entendo Reconheço, é triste a solidão A distância me maltrata Cada dia que se passa É sempre em vão Para o meu coração O que vou fazer Sem você aqui É como caminhar Numa estrada sem saber a onde Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei E aí Deixa eu mandar um abraço A nossa amiga Chessy E o parceiro Valbim Do Teco do Cabeça E aqui o sucesso não para Um atrás da outra Para você curtir Segura o ritmo Para você Não sei por que você foi embora Por que você não me avisou Se até ontem você me falava Que eu era seu único amor Se até ontem você me falava Que eu era seu único amor Por causa de você Meu bem, vou sofrer Isso são coisas do amor Por isso eu vou dar um tempo Quem sabe encontro um novo amor Não sei por que você foi embora Por que você não me avisou Se até ontem você me falava Que eu era seu único amor Se até ontem você me falava Que eu era seu único amor Por causa de você Meu bem, vou sofrer Isso são coisas do amor Por isso eu vou dar um tempo Quem sabe encontro um novo amor Por isso eu vou dar um tempo Quem sabe encontro um novo amor Por isso eu vou dar um tempo Quem sabe encontro um novo amor Por isso eu vou dar um tempo Por isso eu vou dar um tempo Por isso eu vou dar um tempo Quem sabe encontro um novo amor Eu vi no horizonte Não foi suficiente Não foi suficiente não Eu preciso te falar Eu preciso te falar Que te amo Eu vou dar um tempo 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 Quero te ver Eu vou dar um tempo Tanto tempo esperei pra mim Um amor tão legal Um amor tão legal assim Tanto tempo esperei você Até que te encontrei Você sabe o que é amar Mil loucuras a vir fazer Quando estou perto de você Quando estou perto de você Tudo pode acontecer No abraço apertado Um beijo eu te dei A luz da lua Quando dei por mim Já estava envolvido No abraço apertado Um beijo eu te dei A luz da lua Quando dei por mim Já estava envolvido Adoro você Recordando o passado DJ Papatação 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 Além do silêncio prevalece E a música rola sem parar Tanto tempo esperei pra mim Um amor tão legal assim Tanto tempo esperei você Até que te encontrei Você sabe o que é amar Mil loucuras Mil loucuras sabe fazer Quando estou perto de você Tudo pode acontecer No abraço apertado Um beijo eu te dei A luz da lua Quando dei por mim Já estava envolvido No abraço apertado Um beijo eu te dei A luz da lua Quando dei por mim Já estava envolvido Adoro você Eita bom demais E vou aproveitar E mandar um abraço especial E um beijo pra minha esposa Sabrina É isso aí E também mandar um abraço especial A toda galera que curte O DJ Papatação No canal do Youtube Facebook, Instagram Gente me segue lá Tá bom? É isso aí Inscreve no canal DJ Papata Oficial E aqui o sucesso é assim Não para Eu cheguei à conclusão Que seu malvado coração Não me ama Me ama E só é da boca pra fora E você diz que me adora E assim me engana Me engana Não quero mais viver assim Pra que tentar me iludir Com esse amor Eu sei Que você nunca me amou Oh, diga Diga que é verdade Que só por piedade Você vive comigo Oh, diga Diga que é verdade Que só por piedade Você vive comigo Você jamais gostou de mim Eu sei Não adianta esconder Quem ama Quem ama Não faz assim Não faz Já descobri Tudo em você Já perdi Já perdi toda a esperança De ser feliz A seu lado Não adianta mais tentar Já me cansei De ser enganado Oh, diga Diga que é verdade Que só por piedade Você vive comigo Oh, diga Diga que é verdade Que só por piedade Você vive comigo Eita sucesso Vamos curtir mais um pra você Diga que é verdade DJ Papá da Sul Amor Estou sozinho Estou vivendo Um sonho de ilusão Partir sorrindo Tentando te esquecer Mas seu amor Não me sai do coração Os bares São meus refúgios As minhas mágoas Eu vejo afogar Esta distância Que tanto maltrata Eu sinto a falta Da vontade de chorar Corre tempo Vai mais veloz Que o vento Leva o meu pensamento Aonde eu deixei Diga pra ela Que o tempo não importa Que espere a minha volta Foi na distância Que eu te encontrei Foi na distância Foi na distância Que eu te encontrei A lei do silêncio Prevalece E a música rola Sem parar DJ Papá da Sul Pouco do papo E muito mais sucesso Corre tempo Vai mais veloz Que o vento Leva o meu pensamento Aonde eu deixei Diga pra ela Que o tempo não importa Que espere a minha volta Foi na distância Que eu te encontrei Eita Deixa eu mandar um abraço Especial Meu amigo Gremson Nossa amiga Cláudia Meu parceiro Watson É isso aí Gente maravilhosa É Vamos curtir A partir de agora O ritmo cubano Pra você gostar de dançar Tá bom Vamos dar um abraço A toda a galera Que curte O ritmo cubano Tá bom É isso aí A todos vocês Vai especial Vamos dançar Dance muito mais O ritmo cubano São as melhores Com ele DJ Papada O orgulho do Recife O orgulho do Recife Con ela Vengo acabando E a gente está bailando Mi salsa Con guaguancu Oiga mi salsa Compai Oiga mi salsa Oiga mi salsa Compai Oiga mi salsa Vinha Vinha La azurra Del ñato Alfredo Claro Caracacho Se inscreva no canal 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 Se inscreva no 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 Llego Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no canal Casal E aí Sim. A estilo Sontroa. Preparen Candela, para final no muero. Preparen Candela, para final no muero. Todos os rindelos que quieran gozar, que traigan los cueros para aguar a chala de Candela. Preparen Candela, para final no muero. Preparen Candela, para final no muero. Este es mi ritmo, de ritmo caliente, sagroso y dulce, que alegra la gente. Preparen Candela, para final no muero. Preparen Candela, para final no muero. Ahí en el batey, yo te voy a esperar. Pa' formar la fiesta caramba con el mayoral. ¡Ay Candela! Preparen Candela, para final no muero. Preparen Candela, para final no muero. Mamá te quema la malla. Mamá te quema la malla. Mamá te quema el voto, ropa, vela. Preparen Candela, para final no muero. Mamá mira que me quemo. Mamá te quema la malla, la vela. Preparen Candela, para final no muero. Mamá. Mamá. ¡Rigo para ti! Para ti, negra Trepa em candela Para mirar lo bueno Pégale duro Javier, pégale duro Rompe el pellejo que tú lo compraste Qué malo Dale compadre, dale Prepa em candela Pa' final lo bueno Mamá te quema la maña Mamá te quema el goto Candela Preparen candela Pa' final lo bueno Mamá mira que me quemó Mamá te quema la maña Candela Preparen candela Pa' final lo bueno Preparen candela Pa' final lo bueno Música Murió Valera Ay en San Luis Murió Valera Murió Valera Murió Valera Ay en San Luis Murió Valera Murió Valera Murió Valera Murió Valera Ay en San Luis Murió Valera Murió Valera Murió Valera Ay en San Luis Murió Valera Dicen que murió Valera Tem uma mulher aqui que não quer dar seu nome, se compromete a homens como Valera em San Luís. Tem uma mulher aqui que não quer dar seu nome, se compromete a homens como Valera em San Luís. Pôndo-se na polina, um comadreiro matou. Morreu Valera aí em San Luís, morreu Valera. Morreu Valera aí em San Luís, morreu Valera. Dizem que morreu ali, perseguido aí em Bayamo, perseguido aí em El Llano, e morreu aí em San Luís. Morreu Valera aí em San Luís, morreu Valera. Morreu Valera aí em San Luís, morreu Valera. Seu! Morreu Valera aí em Dan Jacko. Morreu Valera! Música O ritmo que o bom não é com ele? O ritmo que o bom não é com ele? Música Eita, valeu rapaziada, valeu a todos, obrigado Música 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 Música